Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou trazer um aplicativo novo que está na Play Store. E esse aplicativo tem diversas animações quando você vai carregar o seu smartphone Android. E se você ficou curioso em conhecer esse aplicativo que está na Play Store e também aqui na descrição do seu vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Play Nose Digital aqui no YouTube. E vamos fazer o passo a passo. E o primeiro passo, é claro, vamos entrar na Play Store, que é a nossa loja de aplicativo dos Androids, e baixar esse aplicativo que vai estar aqui na descrição desse vídeo e também aqui na Play Store. Vamos clicar em Instalar. E após a instalação ser concluída por completo, vamos abrir para ativar duas permissões. E simplesmente você só vai ativar essas duas chaves. Vamos clicar na primeira e arrastar da esquerda para a direita e foi ativada. Nessa próxima página, ele vai pedir para você encontrar o aplicativo, clicar sobre o mesmo e agora você vai clicar em Permitir. Novamente, clicando da esquerda para a direita e foi ativada. Vamos retornar para ativar a segunda permissão. Do mesmo modo, clicaremos da esquerda para a direita e foi ativada. E agora é só clicar em Permitir. Pronto, já ativamos as duas permissões necessárias. E para começar, vamos clicar então nesse botão azul, Next. E nessa próxima página, você vai encontrar diversas animações. Então, é só clicar na animação correspondente e você tem uma prévia de como vai estar essa animação. Então, vamos clicar aqui nesse primeiro círculo. Feito isso, ele vai aparecer aqui. O círculo e aqui embaixo vai aparecer a porcentagem da bateria. E vamos clicar nesse olhinho para ver com a tela cheia. Pronto, vamos voltar e agora vamos escolher mais uma animação. Dessa vez, tenho certeza que você vai gostar. E agora vamos clicar aqui. Se tem alguma animação que você gostou muito, deixe aqui nos comentários abaixo que eu vou querer saber. E eu quero que você adivinhe qual a animação que eu mais gostei. E deixe aqui nos comentários abaixo que eu vou querer saber. E aqui chegamos a mais um final de um vídeo. Não fique triste, pois aqui na tela final, você vai encontrar mais um vídeo no nosso canal para continuar assistindo. E se você curte o nosso canal e deseja contribuir com qualquer valor, aqui está a nossa chave Pix. Lembrando, você não é obrigado só se você quiser, pois os nossos conteúdos continuam de graça. Muito obrigado, um forte abraço e valeu!